Fala na mão em cima aí minha Bahia Que funeragem é essa, bebê? Eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir vocês, salta aí Sai do meio, tô sem freio Sem limites, daquele jeito Olha dinheiro no bolso, tô cheiroso Na vida do ano, só caralho E no reflexo da lupa, o bumbum da novia Descendo e subindo por adrenalina Revoada, paz, bandida Todo mundo chapa, todo mundo no clima Foi virar, foi putaria Foi virar, foi putaria Revoada, paz, bandida Todo mundo chapa, todo mundo no clima Foi virar, foi putaria Foi virar, foi putaria Joga a mão pra cima e diz, e diz, e diz, e diz Vai safadão Sai do meio, tô sem freio Sem limites, daquele jeito Olha dinheiro no bolso, tô cheiroso Na vida do ano, só caralho E no reflexo da lupa, o bumbum da novia Descendo e subindo por adrenalina Revoada, paz, bandida Todo mundo chapa Foi virar, foi putaria Foi virar, foi putaria Revoada, paz, bandida Todo mundo chapa Todo mundo no clima Foi virar, foi putaria Foi virar, foi putaria E no reflexo da lupa, o bumbum da novinha Descendo e subindo por adrenalina Revoada, paz, bandida Todo mundo chapa Todo mundo no clima Foi virar, foi putaria Foi virar, foi putaria Revoada, paz, bandida Todo mundo chapa Todo mundo no clima Foi virar, foi putaria Foi virar, foi putaria Vai, safadão Vai, safadão Senhora de senhores Wesley Safadão Vamos lá, vamos lá Tchau Obrigado.